Você sabe a importância de um bom regulamento interno dentro da sua empresa? Meu nome é Annelise Alves Lima, eu sou advogada na Gouveia dos Reis e vou te ajudar a entender um pouquinho sobre esse tema. Pós-reforma trabalhista, os acordos individuais de trabalho passaram a prevalecer pelo legislado. Com isso, é essencial que a empresa possua instaurado um bom regulamento interno que ande de acordo com a legislação e as normas regulamentadoras e faça previsão de condutas que o empresário deseja coibir dentro do ambiente de trabalho, como, por exemplo, bullying, uso do celular no ambiente de trabalho, uso da internet para fins pessoais durante o horário de trabalho, chegadas tardias, mas Annelise, e se o meu funcionário continuar praticando tais condutas? Bom, se você tiver um bom regulamento interno com acompanhamento de um profissional que, de acordo com a sua empresa, ele fará também a previsão das sanções que você poderá aplicar no seu colaborador para proibir e inibir tais condutas. Como, por exemplo, uma advertência chegando até uma suspensão. Mas, para isso, é necessário que o regulamento interno seja implantado de forma eficaz por um profissional da área e que conheça do assunto. Quer saber mais sobre isso? Entre em contato conosco através dos nossos contatos, nossas redes sociais, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para as notificações de postagem. Obrigada!